Sentiu a pressão aí? E aí, rapaz, tá bom demais, viu? Tá bom, né? Bom, eles já faturaram aí cem pontos pela presença aí do professor, que é o professor Mário, não é isso? E da coordenadora Luzia, é isso? Tudo bem, gente? Cem pontos pra vocês, moçada! Ae! Muito bem! Sentiu a pressa que é Marcos, os homens do ano passado se destacou, e esse ano vem com dor, não é, pessoal? É! Muito bem, viu? Pra quem tá aqui dentro, meu amigo, eu tô surto! Bom, mas vamos lá, eu tô aqui com a Thaís! Thaís, tudo bem, Thaís? Eu não vou parar de mais a gente não parar aqui, pessoal! Vem! Cuidado! É! E vamos lá com o pessoal João Pauli, Os dois dois vão falar de onde? Tudo bem, eu sou da cidade mesmo! Ae! Eu quero conversar por esse programa, responder as perguntas, tá tranquilo, tudo boa, né? É! Eu tô lá na vaga, eu tô sempre pra isso! Já tá aí, vamos! Já tá aí, vamos! Já tá aí, vamos! Vamos também, moçada! Ae! 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 Achata! Vamos aqui pra ver. Eu sempre costumo falar que eu sou o antifúbio inteiro. Meu amigo Doutor Santana, com você e dos institutos, começa agora, a partir de agora, silêncio total. Começa a cadeira elétrica. Muito bem, agora 4 e 5, cadeira elétrica. Cadeira elétrica. Cadeira elétrica. O assunto é Jorge Matheus. Primeira pergunta, todas as duas perguntas aí envolvendo Jorge Matheus e a música deles também. Primeira, em que ano a turma Jorge Matheus começou sua carreira? Alternativa A, 2008, B, 2005, C, 2003. Tempo para a resposta. É, por favor, repete a pergunta, olha, não sei o bom aí, não. Vamos repetir a pergunta, eles têm direito, né? Em que ano a turma Jorge Matheus começou a carreira? A, 2008, B, em 2005, ou C, em 2003. Acionando o tempo para a resposta. Alternativa A, 2008. Alternativa A, 2008, confirma? Sim. Muito bem, vamos conferir se está certa ou se está errada. Resposta errada. Começando, é. Isso não é, não é? Ah, a alternativa A, 2008. Faz parte, não é? Faz parte, a correta seria a alternativa B, 2005. Vamos para a próxima pergunta, pergunta de número 2, envolvendo a dupla Jorge Matheus. Em 2012, a dupla lançou o quinto álbum. Qual o título desse CD? A, essencial. B, o mundo é tão pequeno. E C, e aí já era. Tempo para a resposta. Repetindo mais uma vez, pergunta de número 2. Em 2012, a dupla Jorge Matheus lançou o seu quinto álbum, intitulado A, essencial. B, o mundo é tão pequeno. C, e aí já era. Tempo para a resposta. Essencial. Essencial. Vamos conferir se está certa ou se está errada. Resposta certa. Mas eu confesso a você que até eu brinco ter isso aqui. Nossa senhora. Mas como que eu conheço você está certa, gente? Não quer dizer que eu sou mau, não. Agora vamos ver quem canta bem, né, Naílton? Isso, agora é a hora da gente conferir se a clama está mesmo. Um beijo nas musiquinhas, né, bonitas, de Jorge Matheus. Essa aqui, Luz, pelo amor de Deus, é que eu te conheço a Luzguei. Vai saber, olha. Vamos nessa, então. Deixa eu jogar na outra, né, no outro canal. Só um instantinho, gente. Que é para parar na hora certinha. Lembrando que quando completar a música, a gente vai tocar aqui. E a gente para em determinado ponto. E o capitão ali vai ter que dar sequência com a letra correta, ok? E o capitão ali vai ter que dar sequência com a letra correta, ok? E o capitão ali vai ter que dar sequência com a letra correta, ok? E o jeito tão gostoso de me arriscar. Tudo se pede, tudo se transforma em ar. Você tem que ser em mente, Vê. Eu busco as vezes no detalhe sem contar a você. Só pedir para a torna me ajudar ali, Andairo. E pode continuar. Estou perdendo, Andairo? Estou tentando? Vida a licuou, daqui a pouco a gente está aqui e volta. Vamos entrar, só baixar um pouquinho o bombo. Isso. Isso. Vamos lá. Pode soltar um pouquinho de bom, Andairo? Pode soltar. No começo do carro, né, irmão? No começo, sim. Vamos lá. Vem um pedaço do meu peito, vem colorado um dedo. Algumas chaves, eu tenho segredo, que me me enriqueceu. Um jeito perigoso de me mostrar Tem um jeito tão gostoso de me avançar Tudo se perde, se transforma sem ninguém te ver Eu busco às vezes nos detalhes encontrar você O tempo já não passa, só andar pra trás Me perco nessa estrada, não aguento mais Vamos conferir agora A gente precisa passar o relatório pra patroa Qual a nova desse pessoal aí 300 pontos, não, 300 pontos né 300 pontos então meu amigo Daíl Boa demais, parabéns aí ô doutor